Meu amor, minha vida, que coisa mais linda! Miga, hoje nós vamos de maquiagem, tá? Mais uma make mais iniciante, tá bom? Pra pessoas assim que não sabem real se maquiar a sua e não sei nada! Então vou fazer uma make com vocês aqui agora, uma coisa bem mais simples, mas bem simples mesmo e explicando assim formas de usar e de acordo com cada pele, tá bom? Deixa o like do amor, bem cheiroso, bem bonita! No canal também, tá? Tem uns playlists aqui de maquiagem, series de maquiagem com as marcas, vários produtos ou se você gosta de make, se inscreve, fica por aqui, tá bom? E vamos começar! Primeiramente, nós vamos fazer o quê? É muito importante antes de começar a make, a gente dar uma limpada na pele ou lava o rosto e sempre passar uma água micelar antes de começar a maquiagem, tá? Que isso a gente vai estar preparando a nossa pele, limpar, hidratar, isso colabora com a duração da maquiagem com a pele mais bonita, né? Na hora de passar base a pele ficar mais bonita então tudo antes da make a gente tem que cuidar da nossa pele Eu já lavei o meu rosto e agora eu vou estar passando uma água micelar inclusive vai ser essa daqui, ó, da Avon, que já tá quase acabando Então nós vamos passar, esse aqui é o passo básico, tá gente? É o passo básico Vai começar a maquiagem? Lava o rosto Lavou o rosto? Vem pro cantinho da make e já passa uma água micelar pra purificar bem a pele, tirar qualquer resíduo de oleosidade que tenha ficado, tá bom? Nunca vão passando maquiagem no rosto se antes passar pelo menos uma água micelar Ó, vou mostrar pra vocês, olha só, isso porque eu lavei o meu rosto Olha a sujeira que sai do meu rosto E isso porque eu lavei, entendeu? Porque a importância de passar sempre uma agulha micelar antes da make mesmo que você tenha lavado o rosto, passa uma agulha micelar, tá bom? Ó, passei em tudo, tem o olho que eu vou passar também na braseira Ó, olha a cor do algodão, amiga, parece que eu não tomei banho, ó Fez isso? Ok, espera secar um pouquinho, né? A pele absorver E vamos para o primer, amiga, você também tem que ter um primer, tá? São produtos, gente, que é pra pele profissional, pele iniciante São produtos que você tem que ter Porque a função do primer é também, primeiramente, nivelar, né? A nossa pele, porque tem primer que fecha os poros Então, quem tem poros muito abertos, é importante você ter um primer que tem esse Também tem esse benefício de fechar poros, né? Pra quem tem poros muito abertos Eu não tenho poros muito abertos Mas tem muitas, tem bastante meninas que tem Então, assim, é importante um primer pra poder fechar o poros E ajudar também na durabilidade da pele Ou da maquiagem, aliás E eu vou estar usando o Magix Que você sabe que eu mais amo, tô amando Mas eu tenho vários, tenho líquido também Vai de acordo com a sua pele, né? O que eu tô dizendo aqui Se você tem um poros muito aberto Foca no primer que também fecha poros, entendeu? Se a pele é normal, foca em qualquer outro primer Que tenha a função aí de durar mais a maquiagem E também de segurar a oleosidade, tá? Eu vou dar esse daqui, ó Porque esse daqui fala que é controle de brilho e oleosidade Ele também promete fechar poros Mas eu não tenho poros abertos, né? Dilatados, que fala Ó, de tanto assim Esse primer da Magix da Avon Eu gosto porque ele é fácil de espalhar E ele, gente, deixa pra ele muito aveludada Muito aveludada Eu tenho ouvindo bastante com ele aqui no canal E tenho falado pra vocês Que eu tenho gostado de usar ele até sozinho, sabe? Só ele Porque ele dá uma nivelada muito boa na pele, sabe? Deixa a pele muito bem uniforme Deixa a pele macia, sabe? É um produto... Esse primer é muito bom Se for pra indicar, eu indico ele, tá? Porque ele é ótimo, maravilhoso Aí a gente vai deixar sentar um pouquinho Enquanto isso eu vou falar um pouquinho com vocês Sobre vase Sei bem a dificuldade de encontrar o tom ideal Para a nossa pele, né, gente? Principalmente nós, pele negra, pele morena É bem difícil encontrar um tom Que tem o nosso subtom Que tem o nosso fundo, né? É muito complicado Então, quando você for comprar uma base, amiga Vá com a cara lavada Faça que nem eu Eu vou de cara lavada E lá eu saio testando todas as bases possíveis Tanto que eu fui na loja da Natura A última vez que eu testei base em loja física Foi na loja da Natura Fui de cara lavada Eu vou pra quê com vocês, ó? Fui de cara lavada Aí eu comecei a fazer isso, ó Coloquei... Eu colocava... Pegava a base Eu vou pegar essa base aqui, ó Que a gente vai usar hoje Da Tracta, vamos supor Aí eu colocava um tantinho assim E fazia isso, ó Do rosto E vinha até aqui o pescoço, ó Pra eu poder ver Se dava certo Nos dois lugares Tanto no rosto Quanto no pescoço Tá vendo? Aqui Esse tom que eu vou mostrar pra vocês Que eu gosto bastante Aqui parece que ele tá mais claro Mas essa base Ela dá uma oxidada Entendeu? Então quando a base ela oxida Ela meio que fecha mais a cor Então essa daqui Ela vai escurecer um pouquinho mais, tá? Também tem isso Por isso a importância de vocês Ir sempre pessoalmente testar a base Mas, Sully, eu só compro base Pela Avon Pela Natura Por catálogo Então faz, amiga Vem assistir os vídeos Vem assistir os vídeos Porque eu que sou a cobaia de vocês aqui Com muito prazer, tá? Tô sempre testando base Eu sempre falo pra vocês Que, cara Compre a base Corretivo Em catálogo Gente, é real Um tiro no escuro A gente não sabe o que há por vir Ontem mês Eu tava colocando no carrinho Uma base da Avon E eu fiquei procurando Fiquei testando, sabe? Medindo uma cor com a outra Pra ver se dava certo Porque nem sempre a cor que tá no catálogo É a cor real A gente sabe muito bem disso, né amiga? Então é testar Vai atrás Pesquisa Vai no Instagram Vai aqui no YouTube Pesquisa Pessoas que você vê Que tem mais ou menos O mesmo tom de pele que o seu Pra te ajudar, tá? E eu também faço Aquele negócio Aquela técnica de iluminação Que também ajuda Na hora de equilibrar O tom da base Com o tom do corretivo Com o pó Entendeu? Eu vou fazer aqui um passo a passo A base que eu vou usar Vai ser essa Que a minha cor É o Abertura 05C Mas o que acontece? Eu estive no meu pai Esses dias E lá eu peguei sol Então talvez também Por isso que tá aparecendo Pra vocês aí Que tá bem mais claro Porque eu peguei sol Deixa eu passar aqui um negócio Pra tirar Essa base aqui Então amigas Eu tô mais morena Por conta do verão A gente pega sol Fui pro meu pai Peguei sol O que você pode fazer também? Você pode fazer misturinhas Tipo Eu também tô no verão Tô pegando sol pra caramba Eu não queria comprar duas bases Eu não queria ficar comprando um monte de bases Até chegar Gente Compre uma base Da cor da sua pele Certo? E uma base mais escura Se vocês preferirem Porque daí Dá pra vocês equilibrar Entendeu? Compre uma base mais clara Uma base mais escura E você faz ali uma misturinha Até chegar no seu tom De pele Eu também acho um pouco difícil Fazer misturinha Mas é tão incrível Que com o tempo A gente vai brigando prática Entendeu? Como tudo na maquiagem Eu sempre falo pra vocês Que tudo na maquiagem Na verdade tudo na vida Quase É com prática É praticando É fuçando mesmo E indo atrás Tá bom? Bom Eu vou passar essa base aqui Eu vou passar ela com uma esponjinha Vou pegar E essa base Ela tem uma cobertura alta Tá? Ela tem uma cobertura alta Tem base Cobertura baixa Cobertura média Cobertura média alta Cobertura alta BB Cream Que é só mesmo Uma bem leve Então tem vários tipos aí De base Do jeito que você quiser Ou reboco Ou uma coisa mais leve Essa que nós vamos usar Ela tem uma cobertura alta Então é uma base Que geralmente Quase sempre Eu nem preciso colocar corretivo Entendeu? Então é uma coisa Que eu indico pra vocês Vocês sempre pegar uma base Com uma cobertura Um pouquinho mais alta Uma cobertura um pouquinho mais Que dê uma cobertura melhor Porque Sully Não consigo acertar Na hora de passar corretivo Ok A base já cobriu tudo Entendeu? É um produto a menos Pra você se preocupar Você que tá começando A não ser que você Queira se aventurar Não, mas eu quero Aprender a passar corretivo Nós vamos passar também Amiga Mas caso você realmente Esteja começando Uma base Com uma cobertura boa É muito importante E fora que você consegue Dosar Eu não quero reboco Então você coloca Você coloca menos base Entendeu? Aí você concentra um pouquinho Mais de base Nessa região Mas ok Você tá usando um produto só Entendeu? Um produto Que dá pra você usar De duas formas Como base E como corretivo Isso eu acho Que já facilita a vida Então eu vou pegar aqui A nossa base Tá? Vou colocar diretamente No meu rosto Assim ó Eu já tenho Uma ideia mais ou menos De como eu quero Essa pele Se eu quero ela Com bastante cobertura Ou se eu quero ela Com menos cobertura Tá? São produtos Que a gente vai conhecendo Conforme a gente vai usando Como ela tem uma cobertura alta E eu não quero reboco Eu vou colocar Esse tanto aqui Tá? Já sei Que ela vai cobrir O que eu quero Vou concentrar aqui também Ó Tá vendo? Eu tô concentrando Mais aqui na olheira E essa parte da olheira Eu não vou Espalhar com a esponjinha Eu vou espalhar com o pincel Por que pincel? Porque o pincel Gente Ele dá uma cobertura maior Do que a esponjinha A esponjinha Ela tem a função De deixar a pele Mais naturalzinha Sabe? Uma pele mais suave Ó Eu vou espalhar então Por aqui Olha só como a base Ficou mais clara Porque eu tô mais morena Né? Verão Tamo aí Eu vou fazer um vídeo É que senão vai ficar Muito longo o vídeo Se eu for fazer isso agora Mas eu vou fazer um vídeo Ensinando pra vocês Fazer misturinha De base Vocês querem? Comentem aí Mas daqui a pouco Ela vai oxidar E vai ficar boa Na minha pele Vou terminar de espalhar aqui Eu espalhei E uma coisa muito importante É a gente sempre levar A base Ó Também Pro pescoço Tá? Pra não parecer Que a gente tá de máscara Tá vendo? Que ela já fica mais É... Igualada O pescoço O rosto com o pescoço Então é importante A gente levar a base Também pro pescoço Tá? Outra coisa Essa base aqui Gente Ela é mate Mas porque a minha pele Ela é muito liosa Então na minha pele Tem que ser base Tem que ser base Pro produtos Mas pro mate Tá? Agora se você tem Uma pele muito seca Aposta nos BB Creams A base mais hidratante Tá? Agora amiga Eu peguei o pincel Falei pra vocês Lembra que essa parte Da olheira Eu vou fazer com o pincel Porque o pincel Ele dá uma cobertura maior E vou aqui ó Concentrar A base Aqui ó Dando batidinhas Tá vendo? Que ela dá uma cobertura boa Que já cobriu Minha olheira Vou trazer pra cima Também Ó Sempre dando batidinhas Tá vendo? E olha como cobriu bem a olheira Se eu tivesse feito com a esponjinha Ela não ia cobrir tão bem assim Então você que tá começando Aposte numa base boa de cobertura Porque daí você consegue dosar Aqui ó Ele tá bem Eu tô vendo o fundo da minha pele Ele tá bem mais suave Do que a quantidade que eu coloquei Aqui na olheira Entendeu? Porque na olheira eu quero mais cobertura Eu quero cobrir o escuro Por isso que eu vim com o pincel Porque eu quero um pouquinho mais de cobertura Entendeu? Então apostem numa base Com uma cobertura alta Pra vocês também poder usar ela Na região da olheira Tá? Vai ajudar muito vocês iniciantes Ter um produto dois em um Que serve pra pele e pra olheira Pronto Fiz isso Ok Vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha Sempre muito importante Limpar a sobrancelha Depois que passa base Depois que passa pó Porque vai produto na sobrancelha Então pega um cotonete Gente Vai passando assim ó Que sai tudo ó Olha aqui Sai tudo os resíduos de base Ou de pó Que fica na sobrancelha E sobrancelha Que é também o nosso papo de agora Que também é importante A hora de fazer De preencher a sobrancelha E eu indico vocês Produtos Deixa eu pegar aqui Eu trouxe aqui três produtos que eu tenho Que eu gosto bastante de sobrancelhas Eu vou começar com um que é bem polêmico Que é o lápis para sobrancelha Esse daqui Esse daqui é da Natura Da Aquarela E eu confesso para vocês Que eu não usava lápis na minha sobrancelha Até conhecer esse da Natura Por quê? Porque gente Geralmente outros lápis Outros lápis baratinhos Que vende por aí Na hora que a gente passa na sobrancelha Ele enfraquece os pelos E cai mesmo Tá? Na hora que você está passando ali ó Você está puxando Aí cai uma sobrancelha Cai outro fio de sobrancelha Então não recomendo muito Porque eles são muito secos São lápis muito secos E aí ao invés de preencher Ele vai arrancar a sobrancelha fora E vai enfraquecer elas também Já esse da Natura Aquarela Eu acho que ele é muito cremoso Sabe? Eu acho que ele é um lápis cremoso Ele preenche bem Sem arrancar fios Então eu acho que de todos os lápis De sobrancelha que eu já usei Esse foi o melhor que eu já usei Na Natura Aquarela Porque ele é mais cremoso Então ele não arranca os fios fora Tá? Outro produto que eu tenho Que eu gosto muito É esse Perfect Brow Da Avon Vocês sabem Eu sempre venho com ele Eu acho ele muito prático É um delineador Para a sobrancelha Ele tem um pincel De delineador mesmo Estão vendo? E eu acho ele muito prático Na hora de passar na sobrancelha Que você vai fazendo isso Tá vendo? Vai colocando assim E ele já vai preenchendo Tá vendo? Eu gosto muito dele Porque eu acho ele prático Olha Olha só como já preencheu Vou arrumar, tá? Porque eu estou conversando com vocês E passando ainda uma borrada Não é a diferença Como ele preencheu aqui E aqui está sem nada Vocês estão vendo? Então é um produto também Que eu amo Espero que a Avon Nunca tire de linha Porque ele é muito bom E por último Nós temos aqueles duetos Que são mais tradicionais Eu trouxe um aqui Da Abelha Rainha Porque vocês já conhecem É um duetinho também De sobrancelha Vem duas cores Mas eu gosto de usar Esses duetos Com pincel úmido Eu umedeço na água Ou na água micelar Qualquer coisa líquida E depois eu venho aqui E com um pincel de sobrancelha Eu venho arrumando Por que eu umedecer? Porque esse pozinho aqui Ele vai virar tipo uma pastinha E vai ajudar mais Na hora de você modelar Sua sobrancelha Pintar Preencher Enfim Vai ser mais fácil O pincel vai deslizar Melhor do que você usar ele seco Então toda vez que você for usar Umas pastinhas Uns duetinhos assim Uns estojinhos assim De sobrancelha Tem da Ruby Rose Tem vários Umedece o pincel Que vocês vão ver Como vai ajudar vocês Na hora de aplicar Na hora de espalhar Tá? Então ele também é bom Os três que eu mostrei agora São bons Mas esse em pó Eu sempre prefiro Umedecer o pincel Então fica a dica pra você Minha amiga Eu vou estar preenchendo Minha sobrancelha Com Perfect Brown Tá? Vou preencher as duas E já volto Olha gente A minha ficou bem marcadinha Mas é porque eu gosto mesmo Bom, vamos para o pó Em questão do corretivo Sully Eu gosto do corretivo Mesmo com base Eu gosto Quero passar corretivo por cima Ok amiga Que bom que você É segura nessa parte do corretivo Que também é importante Mas o fato de eu ter falado aqui De pegar uma base Com uma cobertura melhor Pra fazer as duas funções É válido pra quem Realmente tá começando Que não tem noção de nada Entendeu? Aposta numa base de cobertura alta Que vai dar certo também Com um corretivo Eu tenho um corretivo aqui Ó Natura Aquarela Tá? Que ele é um pouquinho mais claro E aí também vem essa questão Dos corretivos Ou é da nossa cor Ou é mais claro Se o livro Eu me perco tudo nisso Gente Eu gosto de passar corretivo Depois da base E gosto em corretivo Um tom mais claro Que o meu tom de pele Porque eu gosto Da técnica de iluminação Mas isso não é uma regra Tá? Se você não quer fazer Essa iluminação Se eu não quero Ok Compre um corretivo Da cor da sua pele Tá? Se você quer um corretivo Pra corrigir mesmo Ali, né? Quero pra corrigir Não quero pra iluminar Quero corretivo Pra corrigir Vocês compram o corretivo Da cor da pele de vocês Tá? Que ali ele vai Você vai ficar Vai cobrir, né? Vai cobrir O que você quer Vai ficar no seu tom Ou também tem corretivos Coloridos Pra quem tem uma Uma olheira muito rocheada Tem misturinhas Com corretivos coloridos Então tem várias formas De usar corretivo Tá bom? Eu gosto daquele processo De iluminação Por isso que às vezes Eu venho um corretivo Um pouquinho mais claro E aplico aqui, ó E venho com pó banana Depois, pra sei lá Tradadá Que vocês veem sempre Eu fazendo aqui Mas ó, você tá vendo Que ele é bem mais claro Que o meu tom de pele Bem mais claro Eu vou tá espalhando aqui Com uma esponjinha, ó Essa parte limpa aqui E ele dá Um efeito de iluminação Essa parte fica mais clara Aí a gente coloca Um pó da nossa cor Ao redor, né E aí vai valorizar Mais essa parte Tá vendo? Ó, que ele não fica Nem tão claro A gente sabendo aí Esfumar esse corretivo Entendeu? É só pra dar realmente Uma iluminação Bem de leve nessa região Aqui no queixo E aqui, ó Mas essa técnica Seria uma técnica De contorno E iluminação Que se vocês quiserem Eu vim aqui falar sobre isso Só sobre isso, tá bom? Ok, o que nós vamos fazer agora? Vamos para o pó facial O pó que eu vou usar hoje É um pó mais da minha cor Que é da Natura Faces Ó, esse daqui Esse pó Na minha No meu ritual de make Todo dia Eu colocaria ele Só nessa parte aqui Onde eu não coloquei Corretivo Agora aqui com vocês Mas como é uma make básica O que eu vou fazer com esse pó? Eu vou espalhar ele Por todo o rosto Mas Esse pó É da cor da minha pele Ó Tá vendo? Ele é da cor da minha pele Da cor da minha pele Então Não vão comprar um pó mais claro Tá? Compre um pó exato Da cor da pele de vocês Faz a mesma coisa Vai lá na Na perfumaria Na loja Que seja Testa tudo, amiga Sai testando tudo Vai de cara lavada E sai testando Ó Traz pra cá também o pó Pro pescoço E aplica em tudo Ó Vou aplicar até aqui embaixo também Onde apliquei o corretivo Mas como eu não tô fazendo A parte da iluminação hoje Eu fiz a parte da iluminação Nesse lado aqui Pra gente poder conversar um pouco Mas seria um outro vídeo Uma aula mais completa Olha só como a base Já ficou boa Quando eu coloquei aí Um pó Exatamente da minha cor Entendeu? Já tô com uma pele pronta Aqui praticamente Tá? Esse pó aqui da Natura Faces Super fininho Super bonito E olha só como é que ficou Tão vendo? Não passei pó mais claro aqui É o básico mesmo hoje Agora, amiga Vamos falar De sombra É muito importante Vocês ter uma paletinha de sombra Com cores neutras Cores que assim É... Não... Vocês não vão errar Sabe? Sully Eu não sei comprar paleta de sombra Amiga Não sei comprar Essa daqui da Ruby Rose Que é a Rose Gold paleta Essa Olha só os tons dela São super neutros Olha, tá vendo? Não tem como errar Com essas cores Gente, não tem, ó Essa, essa, essa Deixa eu abrir pra vocês poderem ver Ó, tá vendo? Não tem como errar Sabe? São cores neutras As cores que vai dar certo Porque cabem em qualquer tom de pele Em qualquer pessoa Então é importante Vocês ter uma paletinha assim Com cores mais neutras Tá bom? Eu vou ensinar pra vocês aqui De novo Ensinar não, né? Vamos estar fazendo aqui Uma coisa que eu faço sempre E que eu indico pra todo mundo aí Principalmente as pessoas que tem Essa pálpebra aqui Mais gordinha Mais caidinha É importante isso Que eu vou fazer aqui com vocês Eu vou pegar essa corzinha aqui, ó Tá vendo? Esse mamão mais clarinho Porque eu sei que eu não vou ter erro com ele Né? Eu não sei me maquiar Eu não vou ter erro Quando eu pego uma cor mais neutrinha Mais básica Mais... Que eu consiga corrigir qualquer coisa, né? Eu consiga corrigir depois E nós vamos estar fazendo O nosso famoso Esfumadão Tá? Que eu venho aqui sempre com vocês Um pincel gordo assim, ó Tá vendo? Com uma cerdas grossa Já peguei aqui a minha sombra, ó Que é essa daqui Certo? E nós vamos estar fazendo isso, ó Primeira aplica Dá batidas, ó E depois vem com a mão leve Com esse movimento assim, ó Que vai e vem Circulando, ó Por todo o olho Pálpebra, côncavo Essa parte aqui, ó Esse furo aqui, tá vendo? Chama côncavo E vem, ó Deixando uma coisa bem suave Tá vendo, ó? Que fica um fundinho muito suave É uma técnica, gente Que vai em qualquer olho Qualquer olho fica bom Sabe? Ele aprofunda o olhar Olha só Tá vendo? E eleve, ó Quase não tem cor É uma cor muito neutra E olha a diferença desse pra esse Como ele ficou mais aprofundado Mais vivo, não ficou? Vou fazer no outro Olha Eu não sei se vocês perceberam Mas na hora que eu passei o pó no rosto Eu não passei pó aqui na pálpebra Vocês perceberam isso? É uma dica muito boa também Por quê? Quando vocês forem fazer o olho For fazer ali a sua sombrinha do seu jeito Essa base que tá no olho Ela vai servir como um fixador Tá? Então Não passem o pó aqui Nessa parte do olho Porque você pode estar usando A base que tá aqui no olho Pra fixar melhor a sua sombra E aparecer mais aí A corzinha dela Sabe? Então fica essa dica aí Pra vocês Na hora de passar a sombra Vocês vão ver Que como vai fixar melhor Se vocês não tirar Não colocar o pó Por cima da base que tá no olho Tá bom? Olha só como é que ficou Bem profundo Tá? E sempre usar também Uma sombrinha mais clarinha Ó Vou pegar essa daqui Que também é bem mais neutra Que essa Tá vendo? Ela é mais neutra Ela é mais universal Assim E vou com o dedo mesmo Ó Com o dedo mesmo Colocar aqui embaixo Da sobrancelha Só nessa parte que tá arqueado Ó Tá vendo? Eu concentrei mais Aqui onde tem o arqueamento Da sobrancelha Olha Aqui que levanta a sobrancelha E a impressão que vai dar É que ele vai tá Bem mais erguido Da sobrancelha Olha Não parece que ele tá Bem mais arqueado Né? Mais marcado A ideia é essa mesmo Olha só E pronto gente Esse que eu mostrei pra vocês Agora da sombra Do côncavo Uma sombra neutra Pra aprofundar o olhar É uma coisa Muito preiniciante Que vai parecer a minha Que você tá super maquiada E não tá A gente só fez um esfumadão Aqui ó E iluminando Embaixo da sobrancelha E pronto Tá? Pra uma maquiagem Que você Até pra você Pra uma festa Fui convidada Pra um casamento Quando a gente terminar Essa maquiagem Vocês vão ver Se você se dedicar Nessa maquiagem Que eu tô te mostrando hoje Vai aparecer que você tá Super maquiada Super produzida E não está Tá? Foi uma coisa simples Mas que deu certo Vamos agora Para um passo Que ele não é tão iniciante Mas eu sei Que é uma coisa Que vocês têm um sonho Muito grande de fazer Que é um delineado Bom Nós não vamos fazer Um delineado gatinho Não Porque isso daí É mais difícil Obviamente Mas vamos fazer Um delineado reto Vamos pegar daqui Até aqui Vamos mostrar pra vocês Como eu faço Mas o delineado Também é prática Tá? Vocês praticando Que vocês vão conseguir Ter o controle Na mão de vocês E pra quem tá começando Eu indico muito Um delineador De caneta Ó Tá vendo? Esse aqui é da Natura Una Olha a ponta dele Como é bem fininha Pra quem tá começando Eu indico demais Delineador caneta Porque ele é mais fácil Na hora da precisão Sabe? Pra ter precisão na mão Eu acho ele mais fácil Vou mostrar pra vocês Como eu passo o delineador Ó Eu pego aqui do cantinho Mas vocês podem começar Por aqui também Ó Pode começar pelo meio Aí é vocês que sabem Onde é melhor Pra vocês começar Tá? E vem com a caneta Tá vendo? Como ela tem uma pontinha Bem fininha Olha É muito fácil Na hora de puxar Gente É muito mais fácil Do que um lápis Do que delineador líquido Delineador em pasta Eu acho que a caneta Ainda pra iniciante É melhor Então eu vou concluir aqui Esse delineado Que vai ser só O nosso tracinho Pronto Parei aqui Olha só Como já dá diferença No olho Gente Olha um olho E o outro Como já deu diferença Com esse delineado Só mesmo em cima Sem gatinho Sem nada Olha como o olho Já ficou poderoso Só assim Vocês estão vendo? Vou fazer no outro Pronto amiga Olha Fiz o delineado retinho Nos dois olhos E olha como já deu diferença Tá? Se eu não consigo Nem o delineado reto Amiga Vamos treinando Vamos treinando A Emily Minha filhinha Ela sabe fazer delineado Até postei ela no Instagram Mas ela treinava tanto Gente O sonho dela Era fazer delineado gatinho Ela treinava Todos os dias Hoje ela sabe fazer Até duplo Até duplo sabe fazer Então começa treinando Esse retinho normal Que é só ter o controle E vir aqui puxando Depois vocês treinam gatinho Daí é só puxar aqui A cauda E vir de novo Tá bom? Mas não tenha pressa Cada coisa no seu tempo Passo a passo De boa Então fiz aqui Esse delineado Mais retinho E pronto Nosso olho Essa parte de cima Já está pronta Na linha d'água A gente pode fazer Passar ou um lápis nude Ou um lápis preto Vai também Da sua preferência Do seu gosto Eu gosto de passar Um lápis nude Porque eu acho Que ele aumenta Ele abre o olhar Então ó Passa um lápis nude Aqui na linha d'água Né? Essa parte do lápis Eu acho que é a parte mais fácil Aí vocês escolhem Se vocês preferem Lápis preto Ou lápis nude Eu gosto do nude Tá vendo que parece Que meu olho fica até maior Quando eu coloco ele Então eu prefiro Essa parte que eu vou fazer Com vocês agora Também é importante Mas é mais um capricho Assim, sabe? É mais uma ousadia Na nossa make iniciante Que é colocar A mesma sombra Que a gente colocou Aqui no côncavo Nós vamos colocar Aqui embaixo Embaixo desses cílios Aqui inferiores Tá? Vou pegar um pincel Mais achatadinho Esse daqui é da Macrylan Deixa eu ver se tem número Não, não tem Mas é da Macrylan Ele tem essa pontinha Assim, é mais achatadinha Tá vendo? E eu vou pegar A mesma sombra Ó, essa daqui Pegar a mesma sombra E vamos colocar Aqui embaixo, ó Fazendo isso daqui, ó Ó Espalha Aí vocês podem concentrar Pode vir Pegar de novo Umas duas, três vezes Pega e vem fazendo Esse movimento aqui, ó De vai e vem Porque daí a gente já tá Esfumando também Tá vendo? Tamo passando E já tamo esfumando também Olha só E olha a diferença De um olho pra outro Olha como que ele já Ele fica até maior Tá vendo? Olha aqui sem E aqui com Como dá diferença Vou passar aqui no outro Gente, como é que ficou Nosso olho Super básico Super neutro Mas bonito É uma coisa Um básico Que combina com qualquer ocasião Que combina com qualquer roupa Dá certo sempre Entendeu? Passei embaixo Concentrei bem mais produto Aqui embaixo Do que aqui no côncavo E vamos para a nossa Máscara de cílios Gente, escolhe uma máscara de cílios Que dê certo nos cílios de vocês Existem vários tipos de cílios Aqueles longo Aqueles curto, mas cheio Longo, mas ralo O meu ele é curto e ralo Entendeu? Então depende muito dos cílios Eu gosto dessa máscara aqui De Eldora Soul E também tem aquele da Avon Deixa eu pegar pra vocês Também tem esse da Avon Que dá certo nos meus cílios Então se você tem um cílios igual o meu Curto e ralo Essas máscaras aqui são maravilhosas Tá? Essa é da Eldora Soul Que é o Turbo 5.0 E esse daqui A laranjinha Da Avon Mark O Extreme Tá bom? Os dois dão super certo E cara Numa make dessa daqui Vai muita máscara de cílios Mas gente Sem preguiça, minha amiga Sem preguiça Passa bastante máscara de cílios Tanto em cima Quanto embaixo Que eu tô de olho em você Que você não passa Máscara de cílios aqui embaixo Tem que passar E vocês vão ver a diferença Que vai dar Vou passar num olho só Pera aí Voltei aqui pra explicar pra vocês Como que eu passo máscara Eu geralmente, gente Levanto aqui a pálpebra Levanto a cabeça Tem um espelho aqui embaixo Embaixo de mim Que eu gosto de estar olhando E eu seguro aqui E faço isso Olhando no espelho embaixo Vai piscando Movimento vai e vem Vai piscando Vai ajeitando os fios E tem um espelhinho aqui embaixo Eu tô olhando pra baixo Vocês tão vendo? Ó Pisca, pisca bastante Vai e vem Viu que deu uma borradinha aqui, ó Espera secar Depois a gente passa o cotonete Que dá tudo certo Ó Olha só Com uma camada só Olha como é que ficou os cílios Tá vendo? Embaixo, ó Olha assim pra baixo também, ó E aqui, ó Com muito cuidado Vai e vem Ó Sempre com espelho, tá, gente? Pra não furar o olho Vai e vem Até você ver que pintou Todos os fiozinhos Não precisa deixar cheio de De produto, sabe? Um colando no outro, não Vai passando com o mesmo pincel Até você ver que pintou todos E já vai separando um do outro Vai ajeitando, penteando Olha Olha só um olho do outro Cês tão vendo? Aí vocês veem Se vocês querem mais uma camada Ou não Vai de vocês, ó Já vamos limpar essa cagada aqui, tá? Vou ensinar vocês Ó Vai piscando Vai pegando só a ponta Vai ajeitando Olha Olha um olho pro outro, amiga Meu Deus Que diferença, né? Vou passar aqui no outro Olha só Como uma máscara de cílios Faz diferença Minha amiga, eu ganho de casa Olha isso Olha os cílios de baixo Como dá diferença, né? Tem uma sombra por trás dele Então tudo isso dá a impressão Que o nosso olho tá super bem maquiado E não tá, cara A gente só tem uma sombra ali E um delineador E bastante máscara de cílios, né? Então pra vocês verem como dá certo Essa sombra mais neutra Passar a sombra aqui embaixo Passar o rímel Nos cílios inferiores Que eu tô de olho em você Ai, pra passar Então só pra vocês verem Como que parece A gente tá super maquiada E não estamos, tá? Um olhinho super básico Bonito Que vai ir pra qualquer ocasião Vamos para o blush Eu recomendo vocês ter Sempre Uma paletinha de blush Eu trouxe uma aqui Que é da Louis Ancy, ó E ele já tem também Iluminador, inclusive Essa paleta é muito bonita, ó Tá vendo? E aí, por que uma paletinha De blush? Porque vocês podem Tá usando também De outras formas Pode estar usando como sombra Que também dá certo Faz esse esfumadão aqui Eu faria o esfumadão que eu tô aqui Com essa cor aqui, ó Que também dá certo Então, pra você carregar Menos produto Aposta numa paletinha De blush Que vocês vão ver Que vai facilitar Muita vida de vocês Eu vou estar passando Esse blush Esses dois aqui, ó Vou misturar os dois Que é o que dá certo No meu tom de pele Mas você que é clarinha Que é loirinha Aposta assim, ó Tá vendo? Um rosinha mais claro Um pêssego Que vai ficar também Muito bonito, tá? Vou passar esses dois Com o pincel de blush Ó, esse aqui é da Avon Tá vendo? Da Avon Cento e dois O número dele E ele é mais Ele é mais lateral assim, né? Ele é mais puxado Pra lateral assim, ó Tá? Que é pra gente poder fazer isso, ó Na hora de passar Então eu vou pegar As duas cores, ó Vou ficar misturando assim As duas, ó Um pouco de um Um pouquinho de outra Cuidado Essa paletinha da luz Ela é bem pigmentada Tem que tomar cuidado Na hora de passar E vem dando um batidinho Assim, ó Pra você ir vendo A quantidade de produto Que você tá aplicando Tá? Viu que você gosta De mais chinelada? Pega mais É seu gosto Não vai nascer dos outros, não Se você gosta mais marcado Fia, usa marcado Vai de cada um Tá? Vai de cada um Ó, vou pegar mais um pouquinho aqui Dou um sorrisinho falso Porque eu tenho essa maçã saltada aqui, ó Aí me ajuda a encontrar Algo que eu devo aplicar o blush Eu também gosto de passar nesse osso aqui, tá, gente? É uma demanda de vocês, tá? Ó E pronto Ficou até bem marcado Vou colocar um pouquinho aqui também Só um pouquinho O restinho que sobrou E pronto Olha, que bonito Tem um iluminador aqui, ó Tá vendo? Esse daqui Deixa eu ver se dá certo colocar E o iluminador Ele vai sempre em cima do blush Nesse osso aqui, ó Tá vendo que tem um osso aqui? Vocês colocam o iluminador Em cima dele Sempre, ó Assim Arraixa o osso, ó Aqui embaixo da olheira E passa o iluminador Pode ser com o dedo mesmo, tá, gente? Passa Espalha bem Esfuma bem Deixa ele o mais naturalzinho possível Ó Tá vendo? Esse blush Esse quartetinho aqui Ele é muito sutil, né? Então eu indico também pra vocês Que estão iniciando Agora o batom, né, amiga? Batom Eu sei que vocês sabem Passar, né? Batom é mais fácil A gente já cresce Passar um batom, né? É importante A gente tirar também O excesso de base Que tem na nossa boca Também com cotonete, ó Tira tudo Porque às vezes vai Ó Às vezes vai O produto Então tira tudo, ó Bom, batom é uma coisa Muito pessoal, tá? Eu vou usar com vocês aqui Um batom que ele fica Ele é verde Depois fica rosa Mas eu amo O efeito dele na minha boca E é um batom também Que não tem como errar Pra quem não sabe Passar batom Tem gente que não sabe Passar batom, gente Tem gente que Aqueles batom gloss Com a pontinha tipo gloss Não sabe se borra E é super normal Super natural Esse daqui, ó Que é o da Abelha Rainha Aquele Magic Eu gosto dele Por quê? Primeiro que ele é um balme Né? Então ele raspa Ele tá Ó, ele é fácil de aplicar Porque ele desliza fácil, né? Ó Parece mais uma manteiga de cacau Mas Vai passando uns minutos Ele vai pegando rosinha Tá vendo, ó Ele vai ficando mais rosinha E quanto mais você passa Mais rosinha ele vai ficar Entendeu? Então, ó Passei Daqui cinco minutos eu volto Cinco minutos depois Olha a cor desse batom, gente Que fofo Que fofo Ele vai ficar mais ainda É que não dá pra esperar mais, né? Mas com cinco minutinhos Não tô nem cindo Acho que uns três Ele ficou assim Ganhando esse rosinha Super fofo E pronto, amiga Nossa make iniciante É essa Vou limpar ali, ó Pega um cotonete, ó E vamos limpar Quando a gente terminar a maquiar A gente vem limpando aqui Com a mão super leve, ó Tirando O rímel que borrou aqui na pálpebra Por que depois da maquiagem? Porque a gente vai ter certeza Que ela secou realmente Entendeu? E não vai borrar Tá vendo que ela não borra, ó Secou Passa o cotonete bem de leve por cima E pronto, ó Limpo está Ai, amiga Você gostou dessa make? Você gostou desse vídeo de hoje? Mostrando pra vocês Uma make iniciante Bem simples E bem bonita, amiga Que dá pra você usar Em qualquer ocasião Qualquer ocasião Qualquer ocasião Tá bom? Se você quiser apostar Um batom mais poderoso Podem apostar Eu acho que até devem apostar Porque nosso olho Tá muito simples, né? Tão simples e bonito Então o botão Ia dar toda a diferença Então vai de você, tá? Se você é corajosa E quer usar Pode passar um batom vermelhão Um batom marcial Fica muito bonito Se você gostou Não esquece De deixar o lindo like Do amor pra mim, minha amiga Se inscreve no canal também Eu falo pra vocês Eu não sou super, hiper, mega profissional Mas o que eu sei Eu quero estar ensinando vocês Então se vocês gostaram Comentem muito aqui embaixo E deixo também mais notificações De vídeo iniciante Que eu faço pra vocês Tá bom? Vai no Instagram também Pra gente conversar por lá E é isso Beijo no coração lindo Na minha vida E a gente se encontra amanhã, amiga Teremos juntas de novo aqui, tá? Te espero Beijão Até lá Tchau 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 Tchau